Olá, tudo bem? Estou com saudade de vocês. Hoje, nós vamos ter um culto, uma escola dominical especial. Hoje, em nossa escola dominical, muralhas vão cair! É isso aí, muralhas vão cair hoje. E eu vou contar essa história para você. Mas antes de nós começarmos a nossa escola dominical, vamos pedir para o Senhor Jesus nos abençoar e estar conosco para que a terrinha do nosso coração fique bem preparada para a gente receber a sementinha da palavra do Senhor. Cinco dedinhos numa mão, cinco dedinhos na outra mão, mãos juntinhas em oração. Você ora daí, que eu oro daqui, tá bom? Senhor Deus, obrigada por esse momento. Pai, eu me coloco à sua disposição. Que o Senhor use a minha mente, meu corpo, meus lábios para eu chegar, Deus, para a Tua palavra chegar, Senhor, no coração de cada criança. Prepara o coraçãozinho de cada criança, Senhor, para receber mais de Ti, para que possa crescer em Deus, na Sua presença. Abençoa o lar e a vida de cada criança que está assistindo esse culto agora, essa escola dominical agora. Em nome de Jesus, esteja conosco em todo esse momento. Amém! Então, antes da gente começar, nós vamos louvar o Senhor. Lembra da musiquinha da menininha? Eis aqui uma menininha cansada, deita a cabeça na almofada, cobre bem quentinho com cobertor. E vai para a igreja cantando assim, Alegrei em mim quando me disseram, Vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei em mim quando me disseram, Vamos, vamos à casa do Senhor. Que alegria é poder estar na casa do Senhor. Logo, logo, a gente vai se encontrar lá novamente, e nós vamos poder dar aquele abraço bem gostoso. Tem uma outra música que diz assim, Ah, eu amo a Cristo, Ah, eu amo a Cristo, Ah, eu amo a Cristo, Porque Ele morreu por mim. Mais uma vez? Ah, eu amo a Cristo, Ah, eu amo a Cristo, Ah, eu amo a Cristo, Porque Ele morreu por mim. Agora, a gente vai ouvir uma musiquinha, Que vocês já conhecem, E vocês vão lembrar de uma amiguinha nossa, Da escola dominical, Que sempre cantava essa música, Em outras línguas. Lembra da Sof, Nossa amiguinha misticinha, Coisa mais fofa? Ela que ensinou a gente a cantar essa música. Então, eu vou colocar um somzinho junto, Para vocês ouvirem. Então, vamos lá. Um, dois, três. Você está preparado? Essa música, nós vamos cantar a bondade de Deus em várias línguas. Vamos começar com a música. Em várias línguas, vamos lá. Agora, vamos cantar em inglês. Sim. Agora, vamos cantar em japonês. Que tal cantar em espanhol? Espanhol! Mariana! Mariana, em espanhol! Mar seulement 1,50, Mariana, em 1º évidemment Studentsura Mariana Mesos Onde estão exatamente nós? Mariana, em 1º Mariana, em 2º Mariana, em 1ª Mariana, em 2ª Mariana, em 1ª Mariana, em 1ª Mariana, em 1ª É tão bom para mim É tão bom para mim Agora a gente vai cantar mais uma E essa música vai fazer parte da nossa história Vamos lá, mais uma! É a música de hoje! Hora de hoje! Os joelos para o xericó 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 Vem com os joelos para o xericó E as muralhas fluirão Vem com os joelos para o xericó 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 Vem com os joelos para o xericó E as muralhas fluirão Luta os montes e vagar Que o xericó Que o xericó vai guerrear Seque os muros para mim Pois xericó chegou ao xericó Vem com os joelos para o xericó E as muralhas fluirão Vem com os joelos para o xericó 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 Vem com os joelos Luta em xericó 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 Vem com os joelos para o xericó Vem com os joelos para o xericó Agora, como eu já falei Preparem-se Porque hoje muralhas vão cair E vão cair pelo poder de Deus E o versículo de hoje é esse aqui Foi bem pertinho Pela fé, as muralhas de Jericó, depois de rodeada por sete dias, caíram Hebreus 11, 30 Pela fé, pode ver que o fé aqui está em vermelho A fé do povo de Israel, junto com Josué, fizeram o poder de Deus agir na vida desse povo mais uma vez E as muralhas caíram Mais uma vez, junto comigo? Bem alto daí, eu quero ouvir Pela fé, as muralhas de Jericó, depois de rodeada por sete dias, caíram Hebreus 11, 30 Através da fé e da obediência Então, prepare-se para aprender um pouquinho mais Por que as muralhas caíram? Caíram pelo poder de Deus Alô, alô, aqui estamos nós Alô, alô, para ouvir de Cristo a voz Quietinhos vamos, pois, ficar E a Bíblia estudar Para aprender a Jesus amar Para aprender a Jesus amar Vai começar a história Começar a compação Se prepara, minha gente Abra o seu coração Havia um homem chamado Moisés Vocês já ouviram falar muito desse homem Um homem que saiu com o povo de Deus do Egito É, esse povo era escravo do faraó lá no Egito O povo de Israel viu muitas maravilhas do Senhor Era o maná que caía do céu O maná é um pãozinho que vinha do céu É o povo que bebeu água tirada das pedras Um povo que comeu carne das cordonices Que eram aves Uma espécie de galinhas pequenininhas Que Deus enviava lá do céu Para eles poderem comer Um povo que viu o mar se abrir E eles passaram Pesando em solo seco Um povo que caminhava de noite no deserto Com muito frio Uma coluna de fogo que aquecia E durante o dia no deserto Que era muito calor O Senhor enviava uma nuvem Para proteger o povo Sabe por quê? Deus amava muito Deus ama muito o seu povo E desde aquela época O Senhor vinha protegendo Nosso Deus sempre cuidou Do povo que Ele ama E nós fazemos parte desse povo Está bem hoje Yes! Então, o Moisés Levou esse povo Para a liberdade Tirou lá da escravidão do Egito O Senhor mostrou para Moisés A terra prometida Que era Canaã Canaã era uma terra Que o Senhor mostrou para Moisés Daí Moisés mandou alguns espias Para ver como que era Canaã Canaã era uma cidade de gigantes E daí Esses espias Voltaram todos com medo Todos desconfiados É, eu acho que eles não confiaram No que Deus tinha falado No que Deus tinha prometido Que era a terra de Canaã Apenas dois Acreditaram E tiveram fé No que Deus havia falado Esses dois eram Josué e Caleb Josué e Caleb Tiveram fé E creram No que Deus tinha falado Para Moisés Daí Moisés Já estava bem velhinho E precisava Passar O que ele estava fazendo Para outra pessoa Adivinha só Quem que ele escolheu Para cuidar do povo Isso mesmo Josué Josué Foi escolhido Para ser o sucessor De Moisés Sucessor É o que vem depois Josué foi escolhido Para ser o sucessor De Moisés Mas Josué ficou com medo Ai meu Deus Eu não vou conseguir E daí Sabe o que Deus falou Para Josué Tenha força Seja forte e corajoso Eu vou estar com você E daí Moisés Tomou força No poder de Deus E direcionou o povo Para Canaã Para chegar em Canaã Moisés Já teve a primeira dificuldade Ele precisava Atravessar o rio Jordão E daí Sabe o que aconteceu? Deus abriu o rio de novo Igual fez lá com o mar Ele fez agora com o rio Daí Josué Passou com o povo Pelo rio Jordão Também em terra seca Só que daí Josué pediu Para que pegassem pedras Lá do rio Para nunca ninguém se esquecer Do que Deus tinha feito E eles passaram Atravessaram o rio Em terra seca E sempre carregando A arca do Senhor Lembra que eu falei Para vocês uma vez Quando a gente estudou O tabernáculo Que tinha a arca do Senhor O Espírito do Senhor Ficava ali Quando a arca Entrou na água E os pés do sacerdote Tocaram o solo do rio O rio se abriu E o povo passou E era muita gente Todo mundo atravessou Depois o rio se fechou novamente Daí Moisés Chegou Numa região Perto de uma cidade Chamada Jericó Onde ele ficou Era o vale de Gilgal Ele ficou ali no canto E ele armou o acampamento Perto da cidade de Jericó Sabe A cidade de Jericó Era uma cidade muito grande E havia uma muralha Em volta da cidade inteira A Bíblia nos fala Que essa muralha Era tão larga E tão grande Que tinha pessoas Que moravam dentro da muralha Uma dessas pessoas Era uma mulher chamada Raab Daí Quando o povo olhou aquilo Nossa Como que a gente vai invadir essa cidade? Porque eles estavam querendo chegar em Canaã Mas para chegar em Canaã Tinha que passar para Jericó Daí eles chegaram ali Por perto de Jericó Nesse vale de Gilgal E na época da Páscoa Eles comemoraram a Páscoa E depois que passou Toda a festa da Páscoa Josué pediu para alguns homens Que fossem espias Olha Vocês vão lá Na cidade de Jericó E vai observar Como que são as coisas por lá E esses homens foram Foram Prestaram atenção em tudo E daí Alguns soldados descobriram Os espias Mas lá Essa mulher que eu te falei Que é a Raab Escondeu Esses homens na casa dela Esses homens contou O que eles estavam fazendo lá Eles contaram Quem eram eles Que eles eram de Israel Falaram do que Deus havia feito E sabe de uma coisa? Raab Acreditou neles É Raab Acreditou no Deus Daqueles homens E Raab Escondeu Esses homens Dos guardas De Jericó Na casa dela Daí Os homens falaram Assim para Raab Sabe Raab O Senhor vai derrubar Essa cidade Daí a Raab Falou assim Por favor Peça para o seu Deus Salvar a minha casa Daí os homens falaram assim Ó Quando O Senhor Mandar destruir A sua casa Que o nosso exército Estiver por aqui Você joga Uma corda Vermelha Vermelha escarlática Bem vermelha E daí Eles saíram de lá Desceram pela corda Que a Raab Jogou E foram lá Falar para Josué O que eles viram Daí chegaram Lá Falaram assim Josué A cidade é muito Fortificada Não sei como Que nós vamos fazer Para atravessar Jericó Porque eles precisavam Chegar até Canaã Que era a terra prometida Daí Josué Orou E Deus Falou mais uma vez Com Josué Daí Deus Falou assim Para Josué Josué Falou E apareceu Um anjo E a voz do Senhor Falou assim Para Josué Josué Você Vai Possuir A cidade De Jerusalém Em meu nome Você vai Separar Doze Sete homens Sete sacerdotes Eram doze Trigos Falei errado Você vai separar Sete sacerdotes Cada um Com uma corneta Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete O Senhor Estava dando Uma estratégia De guerra Uma guerra Sem Espada Sem faca E o Senhor Deus Que venceu A guerra Você vai Separar Sete sacerdotes Você vai Cercar A cidade Com esses Sete sacerdotes Com sete Cornetas Você vai Carregar A arca Da aliança Esses sacerdotes Vão carregar A arca Da aliança E o povo Todo Vai cercar A muralha Olha Essa muralha Que grandona Você vai Cercar A cidade Por seis Dias Uma vez Você vai Marchar Durante seis Dias Uma vez Em volta Da cidade Toca Corneta E volta Para o Acampamento No sétimo Dia Josué Você vai Pegar Todo O povo Ah E uma coisa Vai marchar Olha Em silêncio Ninguém Ninguém Vai poder Falar Nada Só vai Marchar E no final Da marcha Tocar A trombeta Que era Feita na época De chifres De carneiro E no sétimo Dia Você vai Marchar Sete Vezes Em volta Da muralha E na sétima Volta Todo mundo Vai tocar A corneta E todo Mundo Vai Gritar E Josué Ouviu isso Chamou o povo E passou Toda a instrução Para o povo Daí Na primeira noite Todos eles Foram Inclusive Josué E os outros Sacerdotes E daí Foram lá E todos eles Com as sete Cornetas Rodearam Jericó Todo mundo Marchando Tom, 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 tom Marchando, marchando, marchando E a arca Marchando E levando a arca junto Chegou no final Da primeira marcha Do primeiro dia Tocaram a corneta E todo mundo Foi embora Para o acampamento Os soldados De Jericó Olharam Aquilo Nossa Que estranho Esse povo Parece que Está meio doido Eles deram Uma volta Ninguém Falou nada E só tocaram A corneta No segundo dia Todo mundo Voltou lá De novo Com as sete Cornetas A arca O povo E Josué Mais uma vez Mais uma volta Todo mundo Em silêncio E de novo A corneta E os soldados Olhando aquilo Imagina Esse povo Não vai entrar Aqui nunca Mas a nossa muralha É muito fortificada Ninguém consegue Derrubar E assim Foi feito Meu amigo É O povo Obedeceu Tim Tim Por Tim O que Deus Tinha ensinado O que Deus Tinha falado Para fazer O povo Obedeceu E o povo Acreditou O povo Teve fé Teve fé E obediência Daí Mais uma vez O terceiro dia Tum 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 Marchando Terceiro dia Quarto dia O povo marchando Voltando Quinto dia Marchou Voltou Sexto dia Marchou Voltou E tocou A corneta Mais uma vez E daí No sétimo dia Que eles Iam marchar Pela última vez Vocês sabiam também Que nesse acampamento Foi a última vez Que caiu Maná Depois Que eles Sitiaram Que as muralhas Caíram Foi a última vez Que caiu Maná Foi a última vez Antes da queda Do muro De Jericó Porque depois Eles iam entrar Lá em Canaã Em Canaã Tinha muito alimento Então eles tocaram A corneta Pela sexta vez Daí Já era O último dia E eles estavam Fazendo tudo Do jeito Que eles queriam Josué Chamou o povo Meu povo Vamos lá Hoje é o grande dia Que o Senhor Nos deu Hoje Deus Vai nos dar A vitória E o povo Estava confiante De guerrear Apenas no poder De Deus Que é o todo poderoso E daí Eles fizeram Do jeitinho Uma coisa diferente Durante seis dias Eles caminharam Um dia Uma volta Caminharam Uma volta E foram embora Hoje eles estão Caminhando mais vezes Três voltas Quatro voltas Cinco voltas Seis voltas Seis voltas Sete voltas Na sétima volta Na sétima volta Todas as cornetas tocaram Todas as cornetas tocaram E o povo começou a gritar A muralha caiu E apenas um pedaço E apenas um pedacinho Da muralha Ficou de pé Sabe qual pedaço Da muralha Que ficou de pé Aquela Que estava Com uma corda Escarlate Pendurada Adivinha de quem Que é O pedaço Da muralha Que estava Com a corda Escarlate Pendurada Isso mesmo A casa Da Raabe Deus salvou A vida da Raabe E de todos Que estavam Dentro da casa dela Da família dela Porque Raabe Criou Ela acreditou Ela confiou No Deus de Israel E daí Deus falou assim Cada pessoa Que estiver em volta Da cidade Você vai entrar E vai pegar O que está À sua frente Daí Todo ouro Toda prata Todo cobre Todo ferro Foi retirada De Jericó Eles pegaram Tudo E daí Ficou fácil Para eles chegarem Canaã E tomarem A terra de Canaã E poderem viver lá Eles levaram Raabe E sua família Juntos Para poder viver Junto com ele Na terra Que emana Leite e mel Na terra Que dá muitos frutos Na terra Que Deus havia Prometido Para Moisés O povo chegou lá Moisés Só viu de longe Mas o povo Chegou lá Junto com Josué Porque Josué Obedeceu Josué Teve fé E muralhas Caíram Pela fé Pela fé De Josué E pela fé Do povo Muralhas Muralhas caíram Qual é a sua Muralha Qual é o seu medo O que você Anseia O que o teu coração Deseja O que você está Preocupado Marcha Marcha É igual o povo De Israel De Israel De Israel Fez Muralhas Caem Através Da oração Muralhas Caem Através Da confiança Muralha Do medo Muralha Do susto Muralha Da tristeza Marcha Marcha Em volta Da muralha Com fé Em Deus Sabe Meu amor Criança Também precisa De salvação Você também Tem que pedir Para o Senhor Escrever o seu nome No livro da vida Para a gente morar Na Canaã Na nova Canaã Que o Senhor Jesus Está preparando Para a gente E nós Eu e você Temos que Clamar o sangue De Jesus E pedir Para o Senhor Escrever o meu E o seu nome No livro da vida Nós precisamos Pedir Senhor Deus Escreva O meu nome No livro da vida Eu quero Confiar Eu quero Ter fé Qual é a sua muralha? O que Está Atormentando O que está Deixando você Com medo O que faz você Ficar assustado? Sabia? Nós temos um Deus Poderoso Para derrubar Muralhas Essas são as muralhas Que a gente tem hoje E pela fé Pela obediência A palavra do Senhor Pela obediência Ao papai E a mamãe Que o Senhor Deixou o papai E a mamãe Como autoridade Para as nossas vidas Nós temos que amar E respeitar O nosso papai E a mamãe Tem um versículo Na Bíblia Que fala Honra o seu pai E sua mãe Para que tudo Te vá bem Tudo Todas as coisas Pela fé Que todo aquele Em nome de Jesus Jesus Cristo Que a presença Do Deus De Israel De Israel Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós queremos ser usados Nós queremos ser usados por Ti Em nome de Jesus, amém. Deus é tão bom, é tão bom pra mim e bom pra você também. Agora, eu vou fazer com você uma brincadeira. Você consegue ver daí? A nossa brincadeira de hoje. Hoje, ó, a nossa brincadeira de hoje é uma muralha. E você vai fazer essa muralha na sua casa também. Olha aqui, o que é essa muralha? Eu vou vir aqui pra ler essa muralha com você. A muralha de hoje tem várias coisas que a gente precisa colocar diante do Senhor. Reclamação, falsidade. Às vezes, um amiguinho pergunta assim, Ah, você gosta de mim? Gosto, só que por trás... Ai, que chato. Isso é falsidade, sabia? Ai, tá bonita a minha roupa. Tá linda. Nossa, que feio. Você gosta de mim? Gosto. Ai, eu não gosto nada. Isso é falsidade. E Deus não gosta disso também. Então, ó, falsidade. Tem criança que só sabe conversar gritando, chorando, batendo o pé, provocando a mamãe e o papai. Isso também é pecado. E Deus não gosta disso porque isso tá escrito na Bíblia, que Deus não fica no meio de gritaria. Você sabia disso? Que o Espírito Santo do Senhor não habita no meio da gritaria? Medo. Engano. Querer enganar o papai e a mamãe. Ah, não vai ver. Vou esconder. Vou falar que fiz e não fiz. O engano. Raiva. Muitas coisas a gente faz com raiva. Maldade. Tudo isso são muros que são levantados em volta da nossa vida. O inimigo vai colocando esse muro. Mas existe uma coisa que pode derrubar esse muro. Jesus. Jesus pode derrubar esse muro. E através da nossa obediência. Não dá pra ler muito bem, mas tá escrito aqui, ó, obediência. A nossa obediência a Jesus. Essa, essa arma que nós temos pra derrubar todo muro que o inimigo tenta construir em volta da nossa vida. E através de Jesus, todo esse muro aqui, ó, cheio de coisa feia, vai cair por terra. Então, olha lá. Jesus e através da obediência, nós vamos derrubar o muro. Que todo muro caia assim como o muro de Jericó. Vem com Josué, lutara em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué, lutara em Jericó. E as muralhas ruirão. Hey! E um bom domingo, meu amor. Te amo. Tchau.